A partida foi no sábado, o Nidepe recebeu o Foz Cataratas, a equipe da casa estreou com muitos gols, venceu a equipe visitante por 7 a 0. Amandinha abriu o placar, também marcou o segundo. Lisa Gomes fez o terceiro para o Pato e para fechar o seu saldo de gols da noite, marcou o quarto. Amanda Rodrigues marcou o quinto. A capitã Diana Santos, de falta, marcou o sexto gol. Giportes também deixou o dela. Final, Pato Branco 7, Foz Cataratas 0. A equipe se comportou de uma maneira satisfatória para uma estreia, cometemos algumas falhas de finalização, mesmo com o placar 17 a 0, nós cometemos algumas falhas. A goleira de Foz estava inspirada também, a gente demorou a entender como passar por ela. Mas as meninas se comportaram bem, todas jogaram, as 14 relacionadas jogaram. Então, para o primeiro jogo é fundamental, a vitória, para tirar essa ansiedade da estreia, depois de tanto tempo, o jogo oficial. E a gente saiu do jogo satisfeitos com o resultado, satisfeitos dele. Agora é se preparar para a próxima partida. Os próximos dois adversários são concorrentes diretos ao título esse ano. O próximo jogo é dia 29 contra o Sten. E o Sten de Cascavel, o Sten de Cascavel, na verdade, é uma equipe fortíssima, que reforçou muito. Tem o técnico da seleção brasileira, o Pint, o Comando, contratou bem também. E daí, na segunda semana de junho, a gente tem o jogo em Telemacoborba. Então, nós jogamos a segunda e a terceira rodada fora de quatro gramas. Depois, a gente tem essa semana, duas semanas, para nos preparar para isso no primeiro jogo. Vamos trabalhar com vistas exclusivamente do jogo do Sten. E aí, a gente pensa na sequência dos outros. É uma tarefa difícil. A gente vai decidir em que pé estamos, em que situação estamos, em que líquidos encontramos para a sequência da competição.